Oi, oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer esse queridinho de todos aqui, o laço Amora, muito fofo. Então, resolvi fazer do meu jeito para vocês e vou fazer ele colorido do jeito que eu fiz o outro ali. Então, para esse laço que eu vou fazer, nós vamos precisar de fita métrica, alfinete, um isqueiro, linha e agulha, tá? Aqui eu vou estar usando para a base do laço, para essas três partes aqui, ó, que eu fiz a base, fiz três laços para a base, três pedaços com 25 centímetros cada. Vou mostrar para vocês, três pedaços com 25 centímetros cada. Aqui eu estou usando a fita de gorgural número 9, de 38 milímetros. Então, para a parte do laço, nesse laço aqui, eu fiz vermelho, tá vendo? A parte de dentro vermelha. E eu vou fazer esse daqui amarelo. Aqui eu vou estar usando um pedaço de fita com 30 centímetros, com 30 centímetros, e dois pedaços de fita com 15. Aqui, ó, 15 centímetros. Passou um pouquinho, mas não tem problema, que na hora que eu for selar, a gente corta um pouquinho que está sobrando ali. Então, ficou dois pedaços com 15 centímetros, tá? Eu coloquei dois pedaços, que eu vou fazer colorido, então, eu botei 15 centímetros para cada lado. Então, aqui eu faço a marcação. Deixa eu marcar daqui. Aqui eu vou colar com cola de silicone líquida. Não tem necessidade de colocar muita cola, porque senão, na hora que secar, não vai ficar um trabalho bonito, vai ficar um laço com a marca, fica marcado, não fica tão bonito. Então, procura fazer com um pouquinho, o mínimo de cola, para sair um trabalho perfeito. Aqui, eu selo dos dois lados, né? Para não desfiar. Essa minha linha vermelha aqui, ela é um pouco maior do que a amarela e a azul, tá? Mas, como eu não tinha outra, eu resolvi fazer para vocês do meu jeitinho, para mostrar para vocês o laço que eu fiz colorido. Então, trouxe dessa aqui mesmo, mas é só para vocês verem como é que eu faço. Tá? É mínimo, um pouco... Acho que é milímetros maior. A gente não chega nem a ser um centímetro. Tá? Dá nem para... Só se você focar bem mesmo, que você vê que ela é um pouquinho maior, mas... Tá aí, ó. Aí, eu faço aqui assim, ó. Nessa forma, eu vou colando, acerto. Tá vendo? Acerto bem aqui, ó. Aqui vai secar, vai sumir isso aqui. Aqui eu acerto. E agora é só aguardar, esperar secar. Aqui eu já tinha feito uma, já adiantei. Já acelhei também as pontas. E vai ficar assim. Então, agora nós vamos fazer a marcação com o alfinete nas pontinhas. Tá? Aqui, ó. Eu coloco aqui o alfinete, deixando pro lado de fora um centímetro. Aqui, ó. Um centímetro. E faço isso do outro lado também. Tá? Na mesma direção, uma da outra. Deixo um centímetro. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo aqui? Um centímetro. Então, eu vou pegar, vou começar, esse daqui, eu vou começar com o vermelho. Aí eu faço assim. Vem aqui, ó. Deixa essa parte que eu deixei pra fora, em cima da marcação que tá ali, as duas fitas onde eu colei. Fica bem em cima da marcação da fita. Aqui, ó. Tá vendo o alfinete? Segura ele aqui. Aí eu venho aqui, faço isso. E... Vai ficar assim. Agora, eu coloco no meio, ó. Centralizo no meio aqui. De onde eu fiz a marcação. Tá? Aqui tá um pouquinho doido por causa da cola. Aí, ó. Uma parte do nosso laço já está pronta. Aqui, ó. Agora, é só dar um jeitinho aqui, assim, ó. Vai ficar assim, ó. Ajeito. E é assim que ele vai ficar. Tá vendo? Agora, vamos fazer a outra parte do laço. Atrás, certinho. Lá, aquele lá, eu comecei pelo vermelho. Aqui, ó. Lembrando sempre de deixar um centímetro para cada lado. Aqui, ó. Um centímetro. Eu faço assim, ó. Eu comecei o outro pelo vermelho e agora eu vou começar pelo azul. Comecei com o vermelho, agora eu vou começar com o azul. E aqui, eu faço assim. A mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Meninas, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like de vocês, curta e compartilha. Você que ainda não se inscreveu, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixe o comentário de vocês, tá bom? Então, aqui é só fazer assim, ó. Já deixa ajeitadinho e vai ficar assim, ó. Vermelho com vermelho, azul com azul. Lembrando que eu comecei um com azul e o outro com vermelho. Você começa um com azul e começa um com vermelho. E assim, eu vou costurar desse jeito aqui, ó. Maniavando assim. Lembrando que essas fitas eu compro com a Juliana Rosso, tá? Fitas da Ju. Vou deixar o link da loja dela aqui na descrição. O WhatsApp dela também, tá? Ela vende também por carta registrada. Então, é só entrar em contato com ela. Juliana Rosso. Fitas da Ju. E aqui, é só ir levando. Você vê que eu não comecei na ponta, eu comecei por baixo. Na ponta de onde a fita está, não dobrei pra fazer pontinha. Só foi onde começou e terminou a fita na parte de trás. E aí, tá a parte pronta. Esse laço é super fácil. Amei. Gostei muito desse laço. Achei lindo. Tá? O laço Amora, o laço da Iris, né? Então... Eu gostei. Resolvi trazer ele assim, colorido. Aqui você pode fazer da Branca de Neve ou a Mulher Maravilha. Fica a critério de vocês. Eu acho que é meio parecida, né? E aqui, tá vendo? Desse jeitinho aqui que eu faço. E aqui é só terminar. Tá vendo? Espero que vocês estejam gostando desse laço que eu estou fazendo. Olha como que ele já está ficando, uma fofura. Aqui, eu fiz o outro com o Spike. Nesse eu não vou fazer com o Spike. Eu vou fazer com os lacinhos por baixo. Eu gostei também. Eu faço dos dois jeitos. Os dois ficam bonitos, mas... Parece que ele fica mais... Charmoso com o laço. Com os lacinhos por baixo. Vai ajeitando. Pra dar um jeitinho no laço. Tá? Porque eu não preciso fazer tanto. Ajeitando tanto, que ainda vou fazer o acabamento. Vamos terminar... De fazer o acabamento. Aí, a gente dá um jeitinho nele. Tá? Aqui já está pronto o laço. Agora, nós vamos fazer a base. A parte de trás. A parte da frente. E vamos fazer a parte da base. Aqui eu já adiantei. Aqui eu faço assim, ó. Coloco... Meio centímetro pra cada lado. Passando da marcação. Para na hora de alinhavar, não soltar, não desfiar a fita. Tá? Aqui eu coloco o alfinete. Lembrando que são três pedaços com 25 centímetros. Para a base do laço. E aqui... Eu deixo o alfinete. Pra ficar marcadinho na hora que alinhavar, não ficar um laço torto. Vai ficar assim. Então, eu vou começar com o azul e vermelho. Vou colocar o azul e vermelho por baixo. E o amarelo vai ficar por cima. Então, começa aqui assim. Centralizo aqui. Vejo que tá certinho. Tá? Vou na marcação. Aqui, eu venho aqui... Vou medir antes de colocar o laço. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, ó. Um centímetro e meio. Aqui. Colocar um por cima do outro. Aqui eu deixo um centímetro e meio. E coloco o laço amarelo por cima. Então, eu venho aqui. Deixa eu tirar o alfinete. Vou tirar o alfinete aqui. E aqui você vai alinhavando. Até chegar... Um centímetro e meio também. Aí você vai e coloca por baixo o vermelho. Você viu que por cima ficou um centímetro e meio? Aí você coloca por baixo. Tá? Vai ficar assim. Marcação certinha. Uma por cima da outra. Vai alinhavando. Tá? Tirar o alfinete aqui também. Pra não espetar. E aqui... Fazendo o acabamento. Super fácil. Aqui. É só prestar atenção na marcação. Pro laço não ficar torto. E já está pronta a nossa base para o laço. Amora. Vocês podem estar colocando no arco, né? Na tiara. Ou no bico de pato. Então... Aqui. Vamos arrematar. Está pronto. Nossa... A nossa base. Só dá um ajeitinho aqui, ó. Olha como que ficou bonitinho também. Certinho. Agora eu vou colocar um pouco de cola quente. Ó. Esse lado aqui. O lado de trás certinho também. Agora eu coloco um pouco de cola quente aqui. Mínimo, tá? Não precisa encharcar. E aqui eu centralizo aqui, ó. Vou bem certinho. Veja. Aqui eu vou colocar o azul para baixo. E o vermelho para cima. Então eu vou colocar vermelho com azul. E azul com vermelho. Tá? Eu vou acertando. Espero secar. Colo bem, aperto. Tá? E... Aqui eu vou usar para acabamento um pedaço com 10 centímetros. Meninas, eu coloco 10 centímetros. Tá? Mas pode ser que seja menos. Aí fica a critério de vocês. Vocês vão colocando. Se vocês verem que ficou muito... Vocês cortam um pedacinho. Porque... Aqui eu prefiro que sobe do que falte, né? Então eu coloco 10. Porque aí se... Passar um pouquinho, eu corto. E deixo direitinho. Então... Aqui eu faço assim. Aqui eu coloquei o amarelo por cima. Tá vendo? Fiz o acabamento com o amarelo mesmo. Então vocês podem estar colocando pérola amarela. Que também fica bonito, né? O acabamento com a pérola. Com uma maçã. Com... Botãozinho da Mulher Maravilha também. Da Branca de Neve. Aí fica a critério de vocês. Tá? Eu achei super fofo. Espero que vocês tenham gostado do meu laço. Tá? E tá aí, ó. Muito bonitinho ele. Está pronto. Fiz esse assim. Com vermelho. Esse com amarelo. E fiz esse... Com a fita brilhosa. Com a fita de juta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.